Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. E ontem, finalmente, a Lilith liberou pra gente o evento das cartas, que eu tava esperando há muito tempo, que ela já tinha feito nos primeiros continentes logo que acabou o KVK deles e o nosso ainda não tinha vindo. Então ela liberou. Pra você que não tá ligado no que é esse evento das cartas, você tem uma lista de comandantes que vai desde Carlos Magno até Martel e Richard, onde você escolhe um comandante e você faz tipo um jogo da memória, onde você vai virando as cartas e vai tentando encontrar os pares. Pra você virar as duas primeiras cartas, você não paga nada. No entanto, cada carta adicionada, depois dessas duas que você vira, você vai gastar 300 gemas pra virar, sendo que ao todo são 12 cartas, ou seja, você vai pagar 10 cartas ou 3 mil gemas pra abrir todas as cartas. Ele te mostra quais são as recompensas que você pode ganhar, que tem a carta com uma escultura de comandante, duas esculturas de comandante, aceleradores, recursos, entre outras coisas. A grande pergunta que as pessoas estão fazendo é, compensa eu participar desse evento? Assim, se você tiver as gemas pra poder gastar e você não estiver pensando em investir em nenhuma outra coisa, compensa. Ou, por exemplo, você tá num reino que nunca teve uma roleta do Richard, ou de algum comandante que só vem na roleta. O drop rate da roleta e dessas cartas, pelo que eu tô vendo as pessoas falando, tá o mesmo. Então, compensa. Até porque você geralmente não vira todas as cartas. Quando você consegue todas as cabeças dos comandantes, eu recomendo você parar de virar as cartas. E você vai receber do mesmo jeito. Então, encontrou os parzinhos lá de duas e duas cabeças, uma e uma cabeça? Para de jogar. Ou você faz que nem eu fiz no meu, porque todas as minhas gemas estão comprometidas pro castelo, então eu não gastei gemas nenhuma nesse evento. Então, eu só virei as duas cartas grátis que você tem, pra ver se eu tinha sorte de ir numa dessas. Eu consegui, nem que seja acelerador ou recurso, seja lá o que for, eu não consegui nada. Mas, é uma forma que você fez ali, pelo menos se você ganhar alguma coisa na sorte, ver alguma coisa de graça, se você não ganhar nada, não ganhou nada, mas também não gastou nada. Porque esse jogo, ele drena gemas de uma maneira absurda. Vocês vão ver aqui, na minha conta secundária, eu fiz pro I.I., que a minha conta já tem o I.I., mas é o melhor herói lendário que eles têm. Então, aqui já na segunda virada, eu já consegui uma escultura do I.I. Eu poderia ter parado ali, e eu teria comprado o I.I. por 600 gemas. Geralmente, você vai conseguir as 3 cabeças lendárias com 10 cartas que você vira, e isso daria um drop de 2.400 gemas, ou seja, menos de 1.000 gemas por cabeça, o que é algo bom, é um drop bom. Mas, no entanto, tá fora do mais do que gemas, e geralmente, no mais do que gemas, você gasta as suas gemas com algo útil, tipo, ou pontos VIPs, ou livros pro castelo, que vão te ajudar a evoluir mais pra frente. Então, assim, é bom esse evento se você tiver as gemas, mas não tão bom assim a ponto de você investir todas as suas gemas nele. Eu não indico você investir todas as suas gemas nele, principalmente, aguarde um pouquinho pra começar a investir as suas gemas, porque provavelmente já vai fazer um mês que teve o último evento de gemas, e vai vir um evento de gemas logo, e daí você já une o útil ao agradável. Essa é a minha dica pra vocês hoje. E espero que vocês tenham sorte a virar suas cartas, confie na sua memória, depois que você virou uma carta, você pode revirá-la quantas vezes você quiser, você não gasta mais gemas por isso, então verifique aí, e curta o jogo com sabedoria. E até a próxima. Beijo. Tchau. 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 Tchau.